O que é que é que é a cidade? O que é que é a cidade? O que é que é que é que é a cidade? O que é que é que é que é a cidade? O que é que é que é que é a cidade? O que é que é que é que é a cidade? Obrigado.